Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. Sou o pastor Lázaro Leisson e estou aqui para tratarmos mais um assunto interessante. Vamos falar sobre fontes de heresia na igreja, o que de fato tem prejudicado a saúde doutrinária das nossas igrejas. E estou aqui nesse podcast com o pastor Maurício e com o pastor Ricardo. Então, fica atento aí para mais um Consciência Cristã Podcast. Bem, meus irmãos, nesse podcast estou aqui com o pastor Maurício, ele vai se apresentar. E temos o pastor Ricardo, que vocês já conhecem, mas ele vai se apresentar para aqueles que ainda não conhecem. Pastor Maurício, me fale a sua igreja, um pouco do seu histórico, para que as pessoas possam me conhecer. A sua câmera é aquela ali. Obrigado, Lázaro. Olá a todos, meu nome é Maurício Andrade, sou pastor no Rio de Janeiro, na Primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro. Casado há quase 43 anos com Rosane, nós temos duas filhas, seis netos, que estão sempre longe de nós. Estou pastoreando lá a Primeira Igreja desde 1995, são 28 anos mais ou menos, lá na mesma igreja. E é a minha primeira vez aqui na Vinac, também é um prazer muito grande. O senhor participa também do Conselho da Coalizão pelo Evangelho, não é isso? Não, eu faço parte da Coalizão pelo Evangelho e sou membro do Conselho do Ministério Fiel. Ah, que bom. Seja bem-vindo. Pastor Ricardo. Bem, eu sou o Ricardo Aragão, sou membro lá da Cidade Viva, eu lidero a escola, a parte de escola bíblica, lá na unidade onde eu tenho servido. Sou professor da Faculdade Internacional Cidade Viva, casado com Juliana, tenho dois filhos lindos, o Miguel e o Bernardo. E faço parte aqui da equipe, juntamente com o pastor Lázaro, da coordenação do evento ao longo do ano e durante o evento. E a gente tem trabalhado aqui, se esforçado para poder continuar levando a mensagem do Evangelho por meio desse evento ao longo dos anos. Amém. Então, aqui vai ser um bate-papo bem descontraído para a gente poder compreender e ajudar os irmãos que estão em casa assistindo. Lembrando que esse podcast é gravado, apesar de ser lançado ao vivo, você pode interagir, isso vai ajudar demais nos algoritmos, né? Você vai curtir, você vai compartilhar, você vai enviar para mais pessoas, mas ele é ao vivo. Ele foi gravado no evento Consciência Cristã 2023 e ele vai ser lançado aí durante o ano em nossas mídias digitais. Pastor Maurício, quando nós falamos em heresia, muitas vezes as pessoas acabam classificando como heresia apenas aquilo que elas não gostam. Mas, de fato, o que é heresia? Qual é a definição de heresia? Então, talvez seja bom a gente fazer uma distinção entre heresia e desvios doutrinários. Geralmente, um é a porta para o outro, o desvio doutrinário é que começa. Eu costumo dizer o seguinte, o herége é aquele que vem com a Bíblia debaixo do braço. O herége não vem com um livro estranho, ele não vem com um livro de outra cultura ou de outra religião. Ele vai aparecer com a Bíblia. É por isso que nós temos credos desde o tempo do Novo Testamento, nós temos as confissões de fé do século XVII, principalmente, justamente para definir, quando a gente abre a Bíblia, o que é que nós entendemos a respeito da Bíblia. Então, existem aquelas divergências que não são nem desvio doutrinário, nem heresia. Divergências que surgiam principalmente pós-reforma, embora sempre houve alguma divergência na compreensão das Escrituras antes, e que deram origem às denominações, por exemplo. Então, batistas e presbiterianos e outros pensam diferentes em alguma coisa, embora todos concordem na essência do Evangelho. Isso pode ser um pouco difícil, às vezes, para alguns entenderem, mas não são heresias, nem desvio doutrinário. São compreensões, convicções firmes, inclusive, com a Bíblia aberta, com coerência do texto bíblico, utilizando toda a Escritura, todo o contexto, enfim. Depois tem o desvio doutrinário. O desvio doutrinário é quando você começa a fazer pequenas concessões à doutrina bíblica, ao entendimento das Escrituras, ao longo do tempo, e elas começam a desviar você do que a Escritura diz coerentemente, como um todo, um todo harmônico. A gente lembra, por exemplo, no tempo de Charles Spurgeon, da controvérsia do declínio. Ela tem esse nome justamente porque a Spurgeon estava dizendo, e ele foi muito... Enfático. Ele foi enfático sobre isso e foi muito acusado também de estar querendo criar uma divisão dentro da igreja, porque as pessoas diziam a respeito de alguns ensinos um tanto quanto diferentes da ortodoxia, mas isso não é tão assim, isso não é um problema grande. A Spurgeon dizia, olha, quando você se afasta do cerne da doutrina bíblica, você não se afasta no mesmo nível, você começa a declinar, daí o nome controvérsia do declínio, você começa a se afastar do centro e começa a decair. E ele estava certo. O John MacArthur começa um dos seus livros justamente fazendo menção a essa situação e dizendo, olha, se você olhar para a igreja hoje na Europa, no Reino Unido, você vai ver que a Spurgeon estava certa. Aqueles pequenos desvios acabaram se tornando verdadeiras heresias, que é o rompimento com a ortodoxia bíblica, é o rompimento com o histórico de fé que a igreja crê. Então já é uma quebra realmente. É quando você coloca a Bíblia em contradição com ela mesma, inclusive quando você tenta defender um desses pontos. Um exemplo simples é, nós dizemos a salvação está somente em Cristo. E daqui a pouco a salvação não está somente em Cristo. Ela está em Cristo mais alguma coisa. Então, se eu digo Cristo mais alguma coisa, então eu comecei a caminhar em direção a um erro, a um erro doutrinário, não ainda uma heresia. Você acaba na heresia. O desvio doutrinário é, por exemplo, assim, olha, Cristo mais o jejum. Cristo mais a leitura da Bíblia o tempo todo. Cristo mais as obras. É porque as obras, às vezes, a gente pensa em alguma coisa que a gente faz que exclui, por exemplo, a leitura da Bíblia e a oração. Mas talvez você já tenha encontrado aquela pessoa. E talvez nós mesmos já tenhamos sentido assim, né? Você começa a semana, você está aqui na consciência cristã, então você está junto com os irmãos, você está animado, você lê a Bíblia todo dia, aí volta para a sua cidade, é como se você tivesse descido um monte da transfiguração, né? Vai declinando a santidade. Vai declinando. Aí já não tem mais aquele apego todo. Aí você não lê a Bíblia o tempo todo, não tem aquela vida robusta de oração. Então isso já é um desvio. Você começa a desviar quando você pensa assim, Deus hoje, ele não está mais tão perto de mim quanto estava ontem. Porque eu não fiz o que deveria fazer. Eu não fiz o que eu estava fazendo. Isso é obra também, entendeu? Você começa a colocar a sua confiança, não no que Cristo fez, em quem ele é, mas no que você é capaz de fazer. Mesmo que seja a leitura da Bíblia. E olha, eu sou pastor, eu insisto com o meu povo para ler a Bíblia diariamente. Mas você se aproxima da Bíblia com aquele conceito de graça. Não é isso aqui que me leva perto do Senhor. Foi a graça dele. Inclusive através desse meio de graça, que é a Escritura, que me aproxima de Deus. Mas não é o fato de eu fazer isso que faz com que Deus se afaste de mim ou que Deus hoje esteja zangado comigo. Na verdade, Deus nunca está longe da gente. Essa que é a verdade. Deus não se afasta da gente. A gente faz isso, mas Deus não. Eu tenho uma dúvida. Eu sempre digo que eu gosto demais desses podcasts porque eu aprendo demais e acabo tendo uma aula particular com os mestres. Então, como poderia se classificar quando a gente vai na direção... Por exemplo, eu sei que é um tema delicado. Somos três batistas aqui. Então, essa questão... A gente deveria ter um presbiteriano aqui para defender. Mas, por exemplo, o batismo. A diferença do batismo. Nós cremos que o batismo é por imersão. Por exemplo, um presbiteriano crê que o batismo é por aspersão. Isso entraria... Para mim, isso seria um desvio doutrinário. Para ele, o meu batismo seria um desvio. Ou cairia em qual classificação? Então, eu sou irmão e amigo de muitos presbiterianos. Todos somos. Que têm pregado lá... Eles têm pregado lá na igreja. Eu prego na igreja desses irmãos e tal. Mas, veja, quando você senta para conversar sobre esse tema, eles abrem a Bíblia como eu abro a Bíblia. Sim. E eles apresentam uma certa coerência. Sim. Da qual eu discordo. Assim como eles discordam da minha. Mas há uma coerência que não coloca a Bíblia em choque com ela mesma. Sim. É uma compreensão que eles têm de forte convicção. Então, isso não causa separação entre nós. Pelo contrário. Eu costumo... Eu digo, porque é uma experiência que eu tenho vivido. Eu consigo ter uma comunhão muito mais sólida com um irmão presbiteriano ou da Assembleia de Deus que tenha firmes convicções às vezes das Escrituras. Do que com aquela pessoa que hoje está batista, mãe está presbiteriana, mãe está na Assembleia de Deus, depois está na metodista. Parece um sabonete molhado. Ou seja, ela não tem coerência em si mesmo. Ela não tem. Ela pode estar em qualquer lugar e ela acha que é isso. Eu compreendo como é difícil para alguns essa diversidade denominacional. Mas ela não se resolve com você ficando num nível raso, superficial. Pelo contrário. Quanto mais você se aprofunda naquilo é que você... E se a sua doutrina realmente é bíblica, é coerente, você se humilha. Você se torna humilde. E você tem a sua convicção que você é capaz de abrir a Escritura e se posicionar. Mas você não vai dizer que você é um herege, você está se desviando. Entendeu? Agora, quando essa interpretação coloca a Bíblia em choque com ela mesma e principalmente com o âmago do próprio Evangelho, quando ela modifica a obra e a pessoa de Cristo, que é a revelação do Pai para nós, que é o principal foco da obra do Espírito Santo, quando isso altera, então a Bíblia já começa a entrar em choque. Não porque ela esteja em choque, mas porque eu a estou colocando em choque com ela mesma porque eu estou sendo incoerente. Eu começo, então, com um pequeno desvio doutrinário, que pode ser uma oração, por exemplo. Você orou três vezes? Você não orou três vezes? Tem gente que chega nesse ponto. Você está orando três vezes por dia? Por exemplo, aquela ideia de eu acordei de cinco horas da manhã para orar. A oração tem poder se você acordar de madrugada. A oração de madrugada, Deus atende mais rápido. Mas eu acredito que a heresia é uma clara definição doutrinária, um ensino claro definido, contra um ensino bíblico ortodoxo estabelecido. Então, quando as escrituras dizem que a união entre homem e mulher é o modelo e o padrão estabelecido por Deus, e eu digo que agora a união de duas pessoas do mesmo gênero é possível, eu entro numa heresia. Eu encorro numa heresia. Por quê? Porque vai contra um ensino bíblico claro e estabelecido. Quando a gente trabalha a questão do modo batismal, o modelo batismal, e que você não encontra uma definição taxativa do modelo, e nem uma negação de um outro modelo... Ou seja, é claramente definido, tem que ser assim... Exato. Vou dar um exemplo. As escrituras deixam muito claro não matarás. Então, isso é claro. Se você matar, você está indo contra as escrituras. Se você ensinar que matar é permitido, você está indo contra as escrituras. Se você defender o aborto, você está indo contra as escrituras. Isso é uma heresia. Mas quando a Bíblia não trabalha isso de forma clara, quando ela não deixa isso estabelecido como lei, e você encontra elementos que embasam uma posição e que embasam a outra, porque essas interpretações, pelo menos no modo batismal, elas são interpretações dos relatos que nós deduzimos analisando o texto. Não existe uma clara e sistemática definição dizendo, olha, ao batizar, você deve imergir a pessoa na água completamente ou aspegir sobre a cabeça da pessoa. Não existe uma clareza nesse sentido. A gente vai inferindo pelos textos. Então, você não tem aí uma heresia. Você tem aí uma diferença, que eu acho que foi a primeira coisa que você falou, porque existe a diferença, existe o desvio e existe a heresia, né? Você tem uma diferença de perspectiva acerca do texto. É uma diferença hermenêutica, né? É uma forma de ler. É hermenêutica. Mas que ainda mantém a Bíblia coerente. Que mantém as escrituras coerentes. É diferente quando você faz um ensino direto contra uma doutrina bíblica estabelecida, como é um exemplo. Não, Cristo não encarnou. Pronto, heresia. Foi a heresia combatida por João, por Pedro. Então, isso precisa ser claramente combatido. E eu falando do desvio doutrinário, a gente precisa... Ele é muito sutil, né? É. É por isso que ele pega muita gente. Ele pega muita gente. E eu acho que é o que acontece, o que tem acontecido muito hoje no Brasil. Vou dar um exemplo. Nós vemos e aprendemos e ensinamos sobre o amor de Deus. O amor que perdoa, que acolhe, que sustenta, que tolera. Como Paulo diz lá em Coríntios, o amor, tudo pode, tudo supera, tudo sente, tudo sofre. Mas, começa a surgir um desvio doutrinário à medida que eu começo a dizer o amor aceita você do jeito que você está, permanecendo da maneira que você é e de acordo com o que você faz. Venha do jeito que você está e Deus lhe recebe a si mesmo. Aí você começa um desvio doutrinário. Deus que é apenas o coração. Aí você cria um gnosticismo, né? Você separa com o céu. Ou então, em nome do amor, eu faço concessões doutrinárias e eu aceito casais do mesmo gênero. Então foi me veio à mente quando você falou isso. A heresia é o casal do mesmo gênero quando a Bíblia afirma. Desde a criação, isso é reafirmado nas epístolas, né? Que não é assim. Mas ninguém chega de um dia para o outro e faz isso. Exato. Olha, gente, vamos mudar aqui. Não, o conceito de amor é que é alterado. Que é alterado. Aí começa um desvio doutrinário que desembarca no heresia. Exatamente. É, o que está acontecendo, por exemplo, eu tenho estudado bastante para ministrar aulas na área de aconselhamento bíblico sobre sexualidade. E eu tenho percebido algumas linhas muito sutis que têm surgido em relação à tentação. Por exemplo, tem alguém que tem uma tentação que ele está sendo tentado com atração por pessoas do mesmo sexo. E aí você, a discussão, o debate agora entra no campo da tentação. A tentação é pecado ou só é pecado quando se pratica? Aí você começa a trabalhar no conceito disso. E eu tenho visto duas linhas, uma linha que eu acho mais segura e coerente, eu acho interessante, e uma linha que tem diluído o conceito a ponto de dizer não, essa pessoa, ela nasceu com esse desejo, não é pecado ter esse desejo e isso acaba conduzindo essa pessoa na direção de uma conformação de identidade com o desejo. Exatamente. Nessa outra linha que eu acho a mais coerente que é a que eu acredito, você diz, olha, esse desejo ele é pecaminoso, é fruto de uma natureza caída e deve ser combatido a partir das idolatrizes do coração. se será transformado em vida, não sabemos, mas o pecado não pode encontrar morada no coração do crente e viver lá dentro, esses desejos pecaminosos não podem ser simplesmente assim como o do nominado heterossexual que é casado e tem desejo por outras mulheres, mulheres fora do casamento. Não é uma coisa que eu tenho que, é adultério, não é uma coisa que eu tenho que ficar residindo, convivendo com aquilo e dizendo não, isso faz parte, eu nasci com esse desejo em mim. Então é exatamente isso, são linhas de debate que estão na essência, na base e que vão sendo alteradas e isso desdobra-se em heresias posteriores. Sim. É isso? Acho interessante isso, que o interessante, que eu estou achando interessante é que nós todos nascemos com desejos pecaminosos, já que mesmo os melhores desejos que nós temos, eles não desembocam em ações que dão glória a Deus de forma consciente. Quer dizer, todo ser humano de um jeito ou de outro glorifica a Deus porque expressa alguma coisa da imago dei, da imagem de Deus. Mas, uma grande diferença entre aquele que é salvo por Cristo e aquele que não é, é que aquele que é salvo por Cristo, ele reconhece a graça, a bênção, o cuidado de Deus. ele diz, graças te dou, Senhor, por tua misericórdia, por tua bondade, pela provisão, enfim, por todas as coisas. E quando a gente ainda não é salvo, o que acontece é que a gente não faz isso conscientemente. Às vezes alguém fala, graças a Deus, mas sem entender as implicações totais disso. Quando o assunto, por exemplo, é o desejo homossexual ou o adultério, aquele pensamento pecaminoso a respeito de uma pessoa que não é o seu cônjuge, então isso fica realçado, fica bem claro. Mas uma tese dessa, ela só progride porque ela esquece que a queda está funcionando o tempo todo. A gente já nasce, Davi fala isso em 71, em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, eu já nasço assim, eu não me torno um pecador depois, eu nasço pecador, eu faço parte da raça de Adão, eu sou pecador. E toda boa obra está contaminada. Toda boa obra está contaminada, não tem exatamente por que as obras não salvo. Toda ela está contaminada. Toda ela está contaminada. Por que o meu sacrifício, por melhor que seja, e sim, existem sacrifícios que são coisas nobres na história da humanidade, não é? Não só o que pais são capazes de fazer para os seus filhos, mas sacrifícios de gente dando a vida, gastando a vida, só que já é contaminado. Exato. É aquela ideia de que por mais que eu tente alvejar um lençol e deixá-lo branco, minhas mãos estão sujas, ele nunca ficará sempre vai estar murchado. Para deixar o Ricardo preparando aí uma pergunta na mente dele, aí eu vou mudar agora um pouco a direção, em direção a quais são as principais fontes de heresias hoje dentro das igrejas. Eu queria que o pastor Maurício definisse o que ele acredita ser, e aí o Ricardo vai preparar uma pergunta nessa sequência. Tá. Na verdade, eu estava usando o termo, antes da gente começar aqui, portas de entrada. Portas de entrada. Quais são as principais portas de entrada na igreja de heresias? E duas coisas que andam necessariamente juntas, desde que a igreja começou a ser igreja, do modo como nós a entendemos no Novo Testamento, foi com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Adoração e Evangelização. Tem parecido, e não só a mim, que essas são as duas principais portas de entrada. No caso da adoração, a gente esquece, por exemplo, que o culto é pra Deus. E é de Deus. O culto não é pra mim. O culto é pra ele. É ele que tem que aprovar tudo que é feito no culto. Daí, o diretório de culto, por exemplo, que os puritanos criaram, e que é interessante porque ele diz, olha, no culto é o que Deus ordena. Pode haver uma diversidade de coisas, mas é o que Deus ordena. Por exemplo, um culto é culto realmente quando Cristo está no centro desse culto. Cristo ocupa o centro desse culto. Toda adoração é pra Cristo. A palavra é de Cristo. É ela que é pregada. Tudo que é feito é feito através da obra que Cristo realizou e de quem Cristo é. E nós sabemos que Cristo está presente no culto pelo seu Espírito. O Espírito Santo é que torna Cristo presente em cada culto que é realizado inclusive simultaneamente. Então, isso é uma coisa importante. Mas aí, quando chega na hora de você escolher uma música, eu sou músico. Comecei a trabalhar na igreja com música muito antes de entender uma vocação ministerial. Então, quando eu vou tratar do culto, eu digo, olha, música, ela está debaixo do preripitério da igreja, do ministério pastoral da igreja, porque ela é ensino. Ela faz parte do ensino. E poucas coisas ensinam com tanta eficácia e fixam tanto na mente das pessoas o certo ou o errado como a música. O que mexe com as emoções. Mexe com as emoções. Por que os salmos, o mesmo John Piper fez uma série sobre os salmos que ele disse, ele deu o nome seguinte, aprendendo a pensar e a sentir com os salmos. É palavra de Deus, mas é poesia. Então, essas duas coisas quando juntam, para melhor ou para pior, elas são muito intensas. E a gente tem o costume de gostar daquela música que a gente quer, porque ela é mais contemporânea, sei lá, é da minha época. Isso é fruto de um fenômeno, porque a gente sabe que quem está na vanguarda hoje da música gospel no Brasil foi influenciado de alguma forma doutrinariamente. Seria fruto de um fenômeno de uma má formação bíblica que leva a pessoa a compor músicas e que a letra, o conteúdo da música, eles, ao invés de abençoar e direcionar a pessoa a santidade e a glória de Deus, acabam desviando elas e centrando inclusive a mensagem no homem e não em Deus? Então eu penso que é começar no púlpito sempre, no ensino. Quando eu falo no púlpito, no ministério pastoral, é porque os presbíteros da igreja, os pastores de uma igreja são responsáveis pelo ensino de uma igreja, eles devem estar atentos com relação ao rebanho a tudo que acontece que é ensino na igreja. Então um pastor que ele é atento, ele às vezes é acusado de estar querendo vigiar muito, estar querendo controlar muito. Eu não quero controlar nada, só aquilo que Deus me ordenou controlar, que é a pregação bíblica. Então o que eu prego no púlpito não pode ser contraditado numa classe dominical por alguém que está lá ensinando uma outra coisa. Não pode ser contraditado por uma música que se canta no culto, que se as pessoas acordarem, e alguns fazem isso, peraí, mas não é isso que a gente ouve na pregação e a gente está cantando isso aqui. Falando, isso é meio difícil, porque como você diz, mexe com as emoções, e tem canções que são muito queridas, que eu aprendi a amar e depois eu tive que dizer, peraí, não é bem assim, não. Por exemplo, uma que muita gente gosta ainda hoje, e me desculpe se você gosta, como eu disse, às vezes é sensível isso, mas é uma que o pessoal cantava muito na época que eu fui para a igreja com 10 anos. Você pode até gostar, mas está errado. Ela dizia assim, de joelho é melhor. Não é? A oração. De joelho é melhor, 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 de joelho é melhor. Eu ficava pensando, a gente cantava isso, um negocinho, mas na verdade, toda aproximação nossa diante do Senhor é pela graça dele, unicamente por causa da justificação proporcionada pela obra perfeita de Cristo. e é interessante que quando você lê os salmos, parece que a maior parte das orações feitas, ele está deitado na cama, enchendo o meu travesseiro, minha cama de lágrimas, prostrado, às vezes, não está ajoelhado, e às vezes quando está no chão, está totalmente estirado no chão também, então assim, olha, eu particularmente gosto de orar de joelhos, acho que é do costume lá da cultura, e gosto de orar de madrugada, gosto de acordar porque as orações estão sendo atendidas, será? Não é? Se for num monte é ainda mais poderoso. Isso também, rapaz, então assim, e não, ser honesto, não, muita gente diz que se ajoelha, mas o coração está muito em pé, o nariz da alma ainda está muito empinado, na verdade, quem tem que estar rendido é a alma, né? Pois é. Essa que tem que estar rendida e próxima. esse é um pequeno desvio, né? Que tem que ser corrigido pelo púlpito, né? Eu corrijo muito as músicas na igreja, né? Nós alteramos letras de música, porque a letra está toda direitinha, está uma maravilha, aí tem um pontinho lá, não dá, gente, não dá, o pai não foi a cruz, por mais que você queira, eu não vou citar a música, né? Bem conhecida, bem cantada, mas existe uma versão dessa música que coloca o pai na cruz, né? É o patipacionismo, né? Não, o filho foi a cruz, o pai não, vamos distinguir isso, porque isso faz muita diferença, né? Já que, como você disse, o pai não encarnou, o filho encarnou, e se o filho não encarnou, não há salvação para os seres humanos, né? E um ensino desse é, né? Turpa a verdade do evangelho na sua essência. Numa situação como essa, você orienta as pessoas alterarem a letra e manterem o cântico com a letra modificada ou não cantar. Depende de quanto o cântico vale a pena, porque tem isso também. Tem. Olha, eu sou do Rio de Janeiro, você vai andar no metrô no Rio de Janeiro, você vai entrar em várias estações, principalmente próximo ao centro da cidade, tem lá um sujeito tocando um saxofone, sozinho, né? Às vezes tem um tocando um violão, né? Eu respeito muito mais esses camaradas que estão ali tentando mostrar a arte deles, a música deles, eu paro de vez em quando, eu coloco lá uma oferta lá, né? Um chapéuzinho que está lá, do que aqueles grupos que se formam na igreja às vezes, né? E sob os auspícios do pastor da igreja ou dos pastores da igreja e que sequestram a igreja, porque eles dizem que eles têm um ministério e a música é ruim, é ruim, tecnicamente é ruim, é uma música feia e sim existe música feia, mal feita, a métrica não funciona direito, a gramática dela está errada e nós estamos ensinando gramática para os nossos filhos, estão lá aprendendo a falar erradamente português porque estão ouvindo a música da igreja. Só que você diz assim, isso é o ministério, isso é o louvor, né? E a igreja está sequestrada ali e tem que... Não, não, o meu rebanho que Deus colocou debaixo da minha... do meu pastoral, eu não posso fazer isso, é porque não é meu rebanho, é o rebanho do Senhor. Exato. Então, o que eu faço? Às vezes a música vale a pena e é uma coisinha, a gente altera e canta ali, particularmente a gente, para o nosso culto. Agora tem um detalhe, um detalhe interessante, pastor, mas já aconteceu na igreja que eu pastorei, onde a gente foi alterar, juntamente com o ministro de louvor lá da igreja, eu disse, olha, ele chegou para mim com a letra e disse, olha, essa letra aqui, pastor, eu fiquei meio desconfiado, aí eu olhei um analisado e disse, essa letra não está legal. Aí uma pessoa depois nos procurou e disse, olha, pastor, você nunca ouviu falar de licença poética? A gente sabe que existe a licença poética, né? Por exemplo, essa música que o senhor falou de joelhos é melhor, me veio aqui na mente que poderia alguém chegar e dizer, não, é uma licença poética. Por quê? Porque quando eu falo que se anda mais rápido de joelhos, tem uma frase muito conhecida, se anda mais rápido de joelhos do que de pé. Na verdade, quando eu digo que de joelhos eu estou falando, eu estou fazendo uma simbologia acerca da oração, né? Mas é claro que a interpretação pode ser o modo de orar, né? A interpretação no final pode ser essa. Como identificar, então, numa letra, que aquela licença poética vai... Eu sei que é muito subjetivo, né? Mas, dê alguma dica para o pessoal que está nos assistindo aqui, como identificar isso? Como eu disse, eu considero sempre o rebanho, entendeu? o rebanho que tenho ali debaixo do meu pastorado. Por quê? Porque mesmo que você cante uma música como essa daí, o que vai ficar na mente de muitas pessoas, principalmente de pessoas que entendem o culto de uma forma um pouco mais simples, é que de joelho é melhor mesmo, fisicamente. Você tem que botar os dois joelhos no chão. Bota os dois joelhos no chão. Então é a forma como a igreja vai interpretar a cultura. Essa é uma situação. Porque a minha preocupação, naturalmente, eu penso assim, não existe nada, a frase não é minha, não é do Jonathan Lima, não existe nada como a igreja. E não existe nada como a igreja local, porque é na igreja local que as coisas acontecem. Exato. É a igreja local que forma líderes, que forma missionários, que forma pastores. Eles vão se preparar. E que edifica o cristão. E que edifica o cristão, justamente. O pastor deve ser aquele que foi formado na igreja, foi edificado ali, aí ele vai estudar, eu sou professor de seminário, então você, ele vai estudar no seminário, vai fazer um curso de teologia numa faculdade teológica, né? Mas a formação toda é na igreja ali. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o campo missionário também, que eu penso que é uma outra porta de entrada, é a evangelização de modo geral, incluindo o campo missionário. Eu me lembro de um caso, de uma situação assim, de uma menina que, ela passou por muitas aflições, por causa da falta de ensino dela na igreja local. Indo para o campo missionário, uma jovem que, muito dedicada está em um campo difícil e passou por muitas aflições porque ela não aprendeu alguma coisa ali, em missões acontece muito isso, né? Mas voltando antes para a questão da, a gente pode depois tocar nesse ponto de novo, mas voltando para a questão da música, então a minha primeira preocupação é a igreja local. E naturalmente igreja onde eu vou pregar, onde pedem para eu falar sobre o assunto, eu já fui falar sobre isso, né? O pastor vem aqui, fala sobre música, louvor, adoração, essa junção na igreja, né? Então licença poética é um outro problema para nós, porque o brasileiro, de um modo geral, embora seja muito poético, ele não estuda poesia, né? Ele gosta da coisa assim, mas ele não estuda poesia de forma um pouco mais profunda, né? E aí... E muitas não saem com qualidade. Pois é, exatamente. Ele não sabe nem analisar a situação assim, aceita qualquer coisa. E licença poética é quando, por exemplo, você diz assim, numa carruagem eu irei subir. É um negro espiritual, né? Muito bonito do John Peterson, John W. Peterson. Numa carruagem eu irei subir. Como Elias irei às mansões do meu rei. Ela tem um ritmo muito bonito, muito bom mesmo. A gente sabe que a gente não vai subir em carruagem nenhuma. Não vai ser como Elias. Não vai ser desse jeito, entendeu? É muito difícil você colocar na mente de qualquer crente que é isso que vai acontecer. Porque nós sabemos, mesmo aqueles que creem de forma um tanto quanto divergente a respeito de como vai ser o final, ninguém imagina uma carruagem de fogo. É um arrebatamento, se for assim. Mas é Cristo abrindo os céus, vindo buscar os céus e tal. Isso é licença poética. E você sabe de onde ela está vindo, você sabe o contexto dela. Já é que eu fico reticente de citar músicas aqui que possam comprometer, de repente, os autores vêm aí. Mas uma música que diz que você sempre vai ser livre de tudo, se Deus não fizer isso, então vai acontecer aquilo. E eu digo para o meu povo assim, não, gente, às vezes vai acontecer isso, vai acontecer isso, mas você vai morrer de qualquer jeito. Entendeu? Você não vai conseguir passar pelo meio do fogo, você não vai andar sobre as águas, você vai morrer como morreram muitos servos de Deus nas Escrituras. Hebreus 11 diz que muitos deles não alcançaram aquilo que havia se prometido. As pessoas esquecem que Hebreus 11 tem duas partes, né? A parte que é todo mundo atropelando tudo, derrubando muralha, fechando boca de leão. E tem a parte em que a pessoa está sendo serrada ao meio, está sendo desprezada pelo mundo, está sendo apedrejada. Está morrendo sem ver a promessa cumprida. E ambos são chamados de heróis da fé. Ou seja, ambos estão naquele capítulo que a gente chama de heróis da fé. Então, quando tem uma música que faz alguma coisa assim, isso não é licença poética, isso é um ensino errado a respeito da Escritura que pega na mente das pessoas, vai pegando e influencia a compreensão de vida cristã da pessoa. Então, daqui a pouco você tem uma pessoa sofrendo porque as coisas estão doendo, como ouvimos a pregação ontem do Emílio, Deus faz o povo dele sangrar de vez em quando para o próprio bem do povo. E a pessoa não consegue entender. Porque tem muita gente assim, entendeu? Muita gente assim sofrendo dentro da igreja. E ela está cantando uma música que é incoerente com as Escrituras e, portanto, é incoerente com a própria realidade. Mas essa incoerência você tem o líder, você tem o pastor na igreja, ele tem a função de ensinar corretamente, mas às vezes acontece e isso é um problema que muitos pastores lidam com o próprio grupo de louvor, o ministério de louvor, que eles acabam que ganham uma força e um peso pela importância de ter o ministério de louvor nos cultos, nas celebrações e às vezes parece que o pastor fica meio que refém dessa questão, né? Eu já vi situações de o pastor chegar e dizer assim, ó, tira tudo. Se for necessário a gente canta a capela aqui e não fica nada. Toma uma decisão dura. porque tem essa tendência do ministério de louvor e ele acaba que se torna um pouco que popstar dentro da igreja, né? Isso é um perigo e uma coisa que até me incomoda muito é quando você vê em algumas igrejas o ministério de louvor lá, faz o louvor, terminou o louvor, eles descem e saem do ambiente de culto. Só retornam quando é para finalizar com o louvor ou culto. Então, até numa atitude dessa, eles estão desconectados da mensagem que vai vir, do ensino que vai ser trazido para, inclusive, tratar na vida deles e refinar aquilo que eles estão colocando a serviço, estão sendo colocados a serviço para fazer para a glória de Deus. E isso é uma coisa problemática, você vê isso como algo que influencia também esse problema dentro do louvor como um instrumento que pode levar a desvios? Sim, obviamente, um dos mais fortes problemas que a igreja, que muitas igrejas têm. Como é que se fala lá, está escrito lá na arte da guerra, mantenha os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Pois é, tem os amigos perto e os ministros de louvor mais perto ainda. Ou então, no mundo teremos presbíteros, mas tem um bom ano. Mas assim, é o que eu disse, eles estão debaixo, quando eu falo que estão debaixo do presbitério ou do ensino da igreja, do Ministério Pastoral da igreja, eu lembro que ano passado eu fiz uma um fiel, como é que se chama, fiel TED, que eles estão falando nas conferências da fiel agora. Foi só 15 minutos, mas minha preocupação foi justamente com pastores não músicos. Esses são os que mais sofrem, porque eles acham que porque eles não sabem música, então você deixa a parte da música nas mãos de quem sabe. Eles ficam reféns. Ficam reféns. Eu já vi um amigo meu, muitos anos, apesar de avisado, inclusive, duas vezes ele deixou a música da igreja com alguém que chegou tocando um instrumento, ele não tocava nada, não tinha ninguém na igreja, se a pessoa chega e começa e põe lá na frente. Se você põe lá na frente, meu conceito é esse, se está na frente é ensino. Se vai pra frente da congregação, aquilo é ensino e o pastor é o responsável por aquilo. E você ofereceu visibilidade a alguém que agora vai se tornar uma referência da igreja. O que está falando lá é o que a igreja ensina. Entendeu? Exatamente. Então, está chancelado pelo pastor. Está chancelado, esteja ou não, se formalmente não está, mas está, porque está lá na frente. Então eu entendo que é ensino, tudo que é ensino é minha responsabilidade, a nossa responsabilidade como pastores. Ele duas vezes sofreu porque ele colocou uma pessoa lá, a pessoa começa a tocar e tal, daqui a pouco a pessoa começa a fazer alguma coisa que ele mesmo não gosta e aí ele cortou a pessoa, a pessoa saiu da igreja e levou um grupo. E isso aconteceu uma segunda vez do mesmo jeito. E eu fiquei preocupado justamente com pastores assim que eles, como você falou, eles ficam reféns. Então, nossa igreja, nós tivemos que aprender com o tempo também, tá gente? Não pensa que é assim. A gente vem com tudo pronto, não. A gente vem ao longo do caminho, de uma jornada. Como eu disse, eu sou pastor há quase 40 anos agora, uns 37 anos, 28 deles na mesma igreja. Então, a gente tropeça muito, a gente erra muito, a gente aprende muito com gente melhor do que a gente ou pelo menos gente mais experiente do que a gente no meio da caminhada. Eles estão sempre perto, são pessoas que estão ali e um conceito que eu coloco sem o que ninguém vai lá pra frente. Você está servindo a congregação, você é um servo da congregação, você não está fazendo um favor da congregação. você não tem aqui uma capacitação especializada. Você não está se apresentando. Muito menos, isso aí não tem nem que chegar lá. E o negócio é que tem lugar pra apresentação, não no culto. Eu, pelo menos, é meu modo de pensar, não no culto. Você quer fazer uma apresentação, marca uma reunião num sábado à noite, eu faço uma diferença entre culto e reunião dos crentes. O crente, quando se reúne, ele é a Bíblia, ele ora, faz um comentário lá, mas também conversa, faz piada, toca música, esse tipo de coisa assim. Culto não. O culto é todo centralizado em Cristo. Então, no culto, nós somos servos da congregação. Eu sou um servo quando estou pregando e a pessoa que está dirigindo é um servo quando está pregando. E tem muita liberdade, ninguém é, sabe? Cada um tem seu jeito. Eu falo pra ele, a gente não fica me imitando não. A igreja precisa dessa diversidade de personalidades ali e tal, mas somos servos. Todos nós estamos servindo. e todos nós somos servidos por Deus. Porque quem nos serve no culto é Deus. O culto é pra Deus e é ele quem nos serve. Não tem como uma pessoa terminou lá apresentar alguma coisa, né? E ela sai. Peraí, Deus não terminou o trabalho dele, não. Onde é que você foi? Volta aqui. É a adoração, né? Quando você está fazendo qualquer coisa. E o exemplo, o modelo que você está sendo para os mais jovens da igreja, principalmente, eu me preocupo muito com as crianças. Nós temos uma preocupação, um trabalho muito bom com as crianças, que é fruto principalmente disso. Nós somos modelos. Elas estão vendo tudo o que está acontecendo. Então, a gente... Só pegando, eu acho que a gente vai para outra temática, né? Isso, a gente vai passar para a terceira parte. Mas só... Pacho, eu já cheguei até a ouvir no meio do louvor na hora dos dízimos, né? O grupo louvor cantando, D, que Deus te devolverá. Então, D, ao Senhor. No momento, louvor. E, ao final, eu, depois disso, eu cheguei e conversei com o pastor responsável desse pastor. essa música não dá. Ela desvia o entendimento. Qual seria a solução para situações com... E até, eu acho que devem ter pastores, presbíteros, líderes de igreja, que passam por essa situação. Qual seria a solução hoje que poderia ser aplicada para corrigir esses erros doutrinários a partir do louvor e que induzem a igreja ao erro? Tá bom você voltar nesse ponto. Eu tenho a tendência logo de falar como a coisa está acontecendo, né? Mas como é que a gente chega nesse ponto? Eu não creio que você consiga fazer qualquer coisa boa, durável numa igreja se você não pregar sobre aquilo. Porque senão você acaba fazendo o que você acha ou você acaba impondo o seu gosto pessoal sobre a igreja, o que eu não faço. Tem músicas que eu não gosto, mas elas são bíblicas, né? Não acho que é uma questão de gosto mesmo, né? Você tem essa que pensar assim, mas elas são boas, músicas, são bíblicas, e há pessoas que gostam, isso é bom, né? Você contar alguma coisa que você mesmo acha bonito e tal. Então, se você não abre as escrituras para ensinar sobre culto, sobre ministério pastoral, sobre qual é o seu dever, o seu trabalho, ou seja, aquilo para o que a igreja te chamou para estar ali, eu estou fazendo isso porque são os irmãos que me colocaram para isso. Os irmãos não vão querer um pastor que faça outra coisa, os irmãos não querem um pastor que repita tudo que qualquer pessoa no rebanho diga que ele tem que repetir, que ele tem que falar. Os irmãos querem alguém que ensine as escrituras, cuja única acusação válida seja alguém dizer isso não está na Bíblia, isso está errado, que o senhor está ensinando, que eu ensino para isso também, seja quem for, eu ou qualquer outro, a hora que se desviar da escritura, eu ponho-se a carga principalmente sobre os homens da igreja, que às vezes se omitem muito, não, pastor, pera lá, o que é isso? Não, nós temos uma doutrina aqui na igreja, porque a igreja fica, pastor vem, pastor vai, a igreja fica, você não pode querer construir apenas para o seu ministério, você tem que dar uma base doutrinária, teológica à igreja que seja sólida que fique ali. Então quando a igreja chama alguém, ela chama para fazer esse serviço e você tem que lembrar então pregar sobre o ministério pastoral, pregar sobre o fato de nós somos modelo para quem entra, Paulo trata disso em 1 Coríntios, quando ele fala sobre a questão de quem está profetizando, quem está falando em línguas e a reação que isso causa no incalto, naquele que está chegando na igreja e uma impressão que ele tem é gente, será que esse pessoal está maluco, esse pessoal está doido? Outra impressão que ele tem, Paulo diz, essa pessoa é convencida e diz, Deus está nesse lugar. Quer dizer, Paulo tem essa preocupação, entendeu? Não é assim, a gente faz aqui o que a gente quer, não o que? Como é que a gente está passando a imagem de Cristo para quem chega na igreja? Então se a gente não prega sobre essas coisas, se o pastor se omite de pregar sobre essas coisas, é por isso que eu, eu pelo menos, prego expositivamente, porque você acaba tratando desses assuntos, não tem como fugir desses assuntos, gostem, não gostem, se vão mandar você embora, é um risco que você corre, mas você ensina, começa sempre com o ensino, e aí você vai trazendo os irmãos. E aí só ficam duas alternativas, ou você aceita o que Deus diz, ou você não aceita Exatamente, é exatamente isso. Você foi no ponto, é exatamente isso. Não é o que o pastor diz e o que eu penso, é o que Deus diz. Ou eu aceito ou não aceito. Se eu tivesse, uma sugestão para você que é um colega pastor, presbítero, fique de fora. O único jeito de você ficar de fora coerentemente é você pregar a palavra, é você poder dizer, gente, não sou eu. Se você puder dizer que a Bíblia está dizendo outra coisa, então eu estou errado. Mas enquanto você não puder fazer isso, enquanto eu estiver pregando coerentemente as escrituras, abrindo as escrituras, expondo as escrituras e aplicando a vida da igreja, então eu estou de fora. Não pode dizer, é você que não gosta dessa música, ou você que quer aquele estilo, ou você que não gosta daquela pessoa que está ali. Fica de fora. Ele diz, não, eu sou, como o pessoal diz nesses filmes, eu sou só o mensageiro. Joga a responsabilidade para Deus. Joga para Deus. Agora lembra, o mensageiro de Deus é, ele sofre. Ele sofre, não tem esse negócio, não é botar a culpa em Deus não, mas é dizer, é a palavra dele, eu não posso alterar a palavra dele. Se a gente pegar por aquela parábola que Jesus contou, que o senhor Davi enviou os mensageiros, seus servos, não sobrou nenhum. Nem o próprio filho. Nem o próprio filho. O principal mensageiro de Deus morreu numa cruz. Então assim, a sugestão é essa, você tem que começar a pregar, e você tem que começar a viver perto das pessoas, o suficiente, para que elas vejam que você está sendo autêntico, você vive aquilo que você está pregando ali. Eu conheço pastores, ou já conheci pelo menos, que dizem assim, não, eu cheiro a ovelha. Eu acho interessante isso, não é errado não, entendeu? Quer dizer, o pastor está no meio do povo e tal ali, mas é para a igreja ver, como Paulo diz a Timóteo, para o povo ver, que você vive aquilo que você prega, então quando você está pregando uma determinada coisa, mesmo que uma pessoa não goste, que outra não goste, você não está pregando contra elas, não está pregando porque você tem um gosto diferente, você está pregando porque é a palavra de Deus e você mesmo se submete àquilo, você se sujeita àquilo. Então quando você prega e você está no meio das pessoas e elas veem quem você é, que você vive aquilo, fica muito mais fácil, não quer dizer que resolve tudo, mas dificuldade sempre tem, afinal a igreja é ainda formada por pecadores, redimidos, mas pecadores. Mas pecadores. Mas pelo menos você fica com um caminho muito bom para isso. Então, entendendo, é óbvio que a gente falou aqui sobre, adoração é muito mais do que louvor, né? Mas acaba que a principal fonte de formação dessa área na igreja acaba sendo a música, a grande fonte de influência, de influência na igreja no que diz respeito à adoração. Mas aí o senhor falou também que existe um outro, uma outra porta de entrada que seria as missões, o evangelismo, não é isso? O que seria, de que forma o evangelismo seria uma porta de entrada para heresias na igreja? Tanto na igreja local como na obra missionária, sim. Por quê? Eu cresci num ambiente em que me converti na década de 70, assim, então, era aquele tempo que fazia apelo e tal, para mudar de vida, e eu vi como isso foi se modificando, foi se modificando de um apelo a uma apelação ao arrependimento, um apelo ao arrependimento a uma apelação agora que era, Jesus vai melhorar a sua vida, você vai se dar bem, e hoje chegou no patamar... Ao invés de dizer arrependam-se, confessem seus pecados e deixem, agora parece que é assim. E entendam que há uma cruz para ser carregada. Para carregar isso. Não, agora não, agora você vai de primeira classe. Você quer resolver seus problemas, você quer abaguar a sua doutra cabeça. Você começa a fazer o quê? Você começa a baixar os padrões, você começa a baixar a cerca do evangelho. Entendeu? E é interessante, eu, por exemplo, ia estragar tudo naquela situação que Jesus estava ali quando chega aquele jovem lá, provavelmente um membro do cinédio, um jovem membro do cinédio, que chega lá e diz Senhor, o que eu faço para herdar a vida? Ele diz, você conhece o mandamento? Eu cumpro isso desde pequeno e tal. Desde pequenininha eu faço tudo isso. Não faço isso, não faço isso, não faço isso, tá. Eu ia estragar tudo. Eu falei, rapaz, mas que interesse que você tem no evangelho, que bom, né, que você tem interesse. Vem cá, gente, olha aqui, esse irmão aqui, está chegando aqui agora, vamos ajudá-lo, ele está interessado no evangelho, vem, tá, aquele negócio de botar para dentro, botar para dentro, botar para dentro. E o que Jesus faz? Ele diz assim, ah, então tá bom, então tá tudo certo realmente, você vai e vende tudo que tem. Ou seja, incorpora realmente tudo o que significava a lei, né, vive realmente, ou seja, Jesus pega e apresenta o coração dele para ele mesmo. Essa que é a verdade. O que Jesus faz ali é pegar o coração do próprio camarada e, é, seu coração é isso aqui. quando ele viu aquele espelho ali, né, ficou claro que o coração dele estava em outro tesouro, em outro lugar, e ele se retira. Não gostou do que viu no espelho. Não, não gostou do que viu no espelho. Eu desisti disso, não dá. Então nós temos essa tendência de baixar a cerca, e eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ter aquelas pregações, alguns pregadores são muito ríspidos, né, eles esquecem que a oferta é uma oferta de amor, amor sacrificial, mas ela está chamando você... O meio é a mensagem, o modo também é a mensagem. o modo, você... Falar de amor de Deus com raiva, Deus amou você, galera, exatamente. Aquilo com o que você salva é também aquilo para o que você salva, né, acho que é Mark Dever que fala isso. Ou seja, o evangelho que você apresenta é o evangelho que apresenta a ira de Deus, que apresenta o perigo que está lá na frente, mas que chama, faz o convite do amor de Deus, da bondade de Deus, né, que afinal de contas a cruz representa as duas coisas, né, tanto a ira de Deus está presente quanto o amor insondável de Deus está ali presente. Aí a gente acha que a gente tem uma ideia melhor que Deus. Não, assim não vai dar certo, eu vou conseguir mais gente e vai mesmo, né, mas eu lembro aí, eu vou conseguir mais gente para a minha igreja se eu fizer desse jeito e aí eu me lembro de uma historinha que eu li sobre Spurgeon que eu não sei se é verdade, nunca chequei para ver se é verdade, mas assim, diz que ele em Londres encontrou uma vez um bêbado e o bêbado daquele jeito todo cambaleando chegou para ele, Mestre Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos, e Spurgeon teria respondido, deve ser mesmo, porque se fosse de Cristo não estaria desse jeito, você deve ser meu convertido mesmo, ficou assim, né, então a gente baixa a cerca e no campo missionário acontece a mesma coisa, nós temos missionários, o segredo tem missionários na Ásia, né, por questão de segurança eu não posso dizer aonde eles estão, mas estão na Ásia, e o irmão que está lá, o casal que está lá, ele é firme na doutrina, sabe, ele vai evangelizar com o evangelho, e às vezes ele sofre um pouco junto com outros missionários que fazem uma aculturação, né, entram muito na cultura, de um modo que ele, ah gente, isso aí vai dar confusão, vocês diluem a mensagem na cultura. É porque eles trabalham com muçulmanos, assim, da aproximação é muito difícil, quanto mais consciente ou mais ensinado um muçulmano for a respeito da história da fé cristã e etc e tal, isso unido ao conceito que eles têm do cristianismo ocidental, porque um monte de gente que se apresenta hoje aí na mídia, atores, cantores e tal, atrizes e cantoras, eles dizem assim, essa moça aí, esse cara aí, ah lá, é cristão, porque a pessoa se apresenta assim, olha só a vida dele, né, então, há uma desconfiança muito grande e é aquilo, eles têm que se aproximar, mostrar que eles vivem aquela, uma vida e que eles têm um interesse, um amor sincero para aquela pessoa e às vezes alguns veem a dificuldade disso, leva tempo isso, mas de repente você vai ter alguém numa mesquita e se curvando lá junto com as pessoas, fazendo exatamente a mesma coisa, isso confunde, acaba confundindo, foi evangelizada, é, e de vez em quando acontece uma coisa dessa, a pessoa vai e acaba se tornando, vai e fica, né, então assim, novamente é outra situação, mas não somente lá, não somente em países onde, em lugares onde é difícil a evangelização, mas mesmo em outros campos funcionários, mesmo no interior do Brasil, eu vou citar um exemplo que talvez ajude o pessoal a entender um pouquinho mais disso e aí o senhor julga se é um exemplo correto, por exemplo, existe um apelo muito forte hoje, principalmente, nós somos uma geração, nós somos uma geração extremamente afetiva, né, a gente é a geração, hoje nós somos uma geração em que a verdade, ela provém dos afetos, né, o que eu sinto para mim é verdade, não é mais o que eu penso, né, o que eu sinto, então existe agora uma evangelização que se apoia muito nos afetos, né, nos sentimentos, no sentir, sinta que Deus te quer, sinta que Deus te ama, sinta que, e que, por exemplo, também acaba para atrair as pessoas falar do amor de Deus como se o amor de Deus residisse em qualidades existentes na pessoa, né, ou seja, uma coisa é Deus amar alguém perfeito, outra coisa é Deus amar alguém como eu tão terrível, ou seja, o amor de Deus ele é mais intenso quando eu olho, eu consigo perceber a intensidade e a profundidade do amor de Deus quando eu olho o objeto amado, eu digo assim, Deus ama isso, essa coisa aqui é que Deus ama, ou seja, eu percebo a profundidade desse amor, mas o que tem acontecido é uma inversão disso, olha, você é muito amado porque você é, você é especial, você é o melhor de Deus, ou então, você é espelho, né, você é o melhor de Deus, porque Cristo, Deus deu o melhor que ele tinha em favor de você, é triste. Seria assim, seria esse tipo de abordagem que também vai inserindo essas heresias? É, sim, com certeza. Eu poderia, eu queria juntar a tua pergunta com outra que eu acho que vai encaixar. Esse tipo de questão hoje dentro da evangelização da igreja brasileira pelos meios de comunicação digital? Hum. Né, como você tem... É, muitos influenciadores evangelizadores. Influenciadores evangelizadores. Pastores com milhões de seguidores, né, evangelistas. Muitos pregadores online, né, então, como é que isso tem sido e como lidar com isso, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar de duas coisas assim. Bom, conta... Depois daquilo que ficou conhecido como Revolução Afetiva, nos anos 50, 60 do século passado, né, um autor escreveu um livro sobre a influência da psicanálise no cristianismo, né, e ele colocou duas coisas bem interessantes. Ele disse que antes existia aquilo que se chamava o homem religioso, e agora passou a existir aquilo que se chama o homem psicológico. O homem religioso, ele, certo ou errado, de um jeito ou de outro, ele busca redenção. É isso que ele quer. O homem psicológico, ele busca ser satisfeito. Né? E quando você percebe essa mudança na sociedade, na cultura ocidental... Esse satisfeito seria a aceitação, né? Aceitação, suas necessidades... Se aceitar, ser feliz do jeito que é. Ser feliz. Ele quer ser satisfeito. Ele não precisa mudar para ser feliz. Ele vai buscar aqueles que podem satisfazê-lo. Você vai entender... Lembra de Maslow e a pirâmide das necessidades, né? Sim, sim. A necessidade de... de se sentir bem, né? De ser valorizado. Isso. Maslow foi quem fortificou muito essa visão. Então, aí esse... A igreja, ela percebe isso de um jeito ou de outro e aí ela tem uma escolha. Ou ela continua pregando o evangelho que vai desafiar esse homem psicológico, né? Assim, mostrar para ele que esse caminho não vai realmente acabar satisfazendo. É o que diz provérbios, né? Caminhos que os homens parecem ser mortos e o seu caminho são morte. Então, eu estou indo porque vou ser satisfeito, mas no final vai estar morte. Ou então ela pode se tornar um grande supermercado para satisfazer as pessoas, né? É o consumismo gospel. É a igreja como um lugar onde as pessoas vêm como consumidores, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande e muita gente endossa isso porque naturalmente as pessoas virão a você, se sentirão acolhidas, né? E é interessante porque uma igreja que realmente pregue o evangelho, ela acolhe as pessoas. elas não precisam modificar nem a linguagem, certamente não precisam modificar a doutrina. Em nossa igreja, várias pessoas com problemas de atração pelo mesmo sexo foram e são e se tornaram membros lá. Tem uma frase que eu digo para a igreja que as pessoas devem se sentir acolhidas e não acobertadas. Exatamente. É isso aí. Parece muito uma questão de pragmatismo, né? Então, eu mudei o formato aqui, é de um ajustado aqui no evangelho e na mensagem e olha a igreja como está cheia. E enche. A questão é se ela está cheia de gente ou se está cheia de crentes, né? Esse é o problema. Tem uma distinção nisso aí. Então, assim, é realmente difícil. Os crentes, muitas vezes, aceitam o conceito de amor. Eles esquecem primeiro os Coríntios 13 ou pelo menos reinterpretam ali esquecem que o próprio mandamento do marido amar a esposa, né? Ame, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Está perguntando o que você está sentindo. Está dizendo, ame a sua esposa. Quer dizer, a questão pactual, a aliança é muito mais intensa do que sentimento. E tem sentimento, né? A Bíblia sobre casamento. A Bíblia tem um livro inteiro escrito sobre esse relacionamento romântico-erótico do casamento que é o livro de Cântico e dos Cânticos. Está lá para isso, né? E é aquele negócio. A mulher é que fala mais ali. Fala quase que o tempo todo. Ela é que toma iniciativas em muitos momentos. Então, as pessoas têm o conceito errado das escrituras e acabam abandonando o Evangelho que poderia se tornar acolhedor e usando a expressão que você usou, né? Se tornando um grupo que acoberta o pecado como se depois esse pecado não fosse ser, claro, aos olhos de Deus. Então, as pessoas elas vão em busca de satisfazer aquilo que elas sentem. Só que isso começa quando a gente começa, por exemplo, a cantar na igreja. Eu sinto que Deus está aqui. Eu sinto... E pode haver até lugar para licença poética que a gente comentou, mas na maioria das vezes não, é sentimento mesmo. Eu sinto, eu senti que Deus está aqui. Se você não sentir, Deus vai estar ali do mesmo jeito que Ele prometeu o que estaria. Então, eu saio de casa aborrecido. Exato. Sei lá, brigou com a esposa, a esposa brigou com você, a criança deu trabalho, mais trabalho do que... E você saiu ali, a semana já foi muito trabalhada, você não chegou bem na igreja ali, que estou sentindo nada. Que bom que você não tem que sentir. Porque Deus estaria do mesmo jeito no ato congregacional como Ele prometeu que estaria. Onde estiverem dois ou três, isso vale para o conceito de disciplina da igreja. Ou seja, tem a ver com a questão da autoridade que Cristo deu à igreja local. Ele diz, eu vou estar ali. Você está sentindo, se você não está sentindo. Pastores chegam para pregar e podem ter certeza disso. Pastores chegam para pregar às vezes sem vontade de pregar. Sem vontade. Se eu pudesse estar em outro lugar hoje. Mas Deus é misericordioso. Se esse pastor é um crente, tem pastor que não é crente, mas isso é outro assunto. Se esse pastor é crente, ele vai lembrar disso. Quantas vezes, meio desanimado antes de pregar, a congregação cantando. Um irmão que está dirigindo uma parte, está sendo bíblico naquilo que ele está servindo. Eu sou restaurado, como que restaurado ali naquele momento. Entendeu? E às vezes até pela própria pregação. Exatamente. Enquanto você está pregando, você começa a dizer, meu Deus. É, eu penso assim, exatamente, que texto, gente, parece que, já aconteceu de eu estar pregando às vezes, né, eu nunca tinha lido desse texto antes. Entendeu? Parece que ele está, pulou pela primeira vez. Dá um insight ali na hora da mensagem. Dá um insight, mas dá aquela gente, que coisa maravilhosa. Você não tem como você ficar amuado, mesmo com as situações, não tem como ficar, não ser transformado, né? E é maravilhoso isso, porque você não depende dos seus sentimentos. A gente está caminhando para o fim. A gente não acabou falando só da mídia, da mídia. Sim, da mídia. Rapaz, eu estou lembrando de um pregador que ele disse que a câmera pode ser mais perigosa do que a pedra. Ele foi missionário no lugar de vez em quando e o pessoal passava e jogava pedra. Depois, ele se tornou muito conhecido, depois que voltou do que o missionário, pastor de uma grande igreja, que tornou muito conhecido. Então, fazendo muitas gravações, transmissões, assim, ele disse, a câmera pode ser muito mais perigosa do que as pedradas. Porque você começa a se levar a sério demais, sabe? Eu uso essa expressão, você está se levando muito a sério, né? A gente está se achando muito especial também. E é aquele tipo de coisa, quando eu me apresento diante da congregação para pregar, ou mesmo aqui, e você pensa, eu estou servindo, eu não sou digno de estar nisso aqui. É uma coisa que eu lembro sempre a igreja, eu acho que esse conceito na pregação é muito bom. Irmão, nós somos dignos de estar adorando a Deus, não. Nós somos dignos de estar aqui, não. Relembra a necessidade de saber quem somos e de manter a humildade, Exatamente. Para não se exaltar. Então, quando você está pregando, você é servo, é uma coisa, quando você começa a se levar a sério demais, você começa a pensar, esse pessoal tem muita sorte de estar me assistindo. Pessoal, você está no canal certo, que bom, vem aqui, porque é aqui que você vai, eu não sou um servo entre outros, agora eu sou o destaque, eu sou a estrela do negócio. E a mídia é um meio tão bom, alcança tanta gente, e não é de hoje, mesmo quando a mídia se resumia àquele radinho na cabeceira da cama de alguém, gente, quanta gente foi evangelizada no interior do Brasil por um rádio, um radinho que estava lá, não é? E a pessoa ouvia a pregação do evangelho ali, e não tinha nem como você fazer pirotecnia no rádio, o máximo, alguma sonoplastia que você podia fazer, né? Mas não dá para fazer efeito, esse negócio todo, transmitir de não sei aonde e tal. Então, assim, o risco é muito grande, mas o meio, o meio ainda é muito bom, né? Se a oratória do púlpito pode se tornar um entrave para o evangelho, quando o pregador quer chamar a atenção mais para si do que para a mensagem, então, obviamente, esses meios também têm os seus perigos, mas, ainda assim, são muito, muito bons se você prega o evangelho, anuncia o evangelho, confia no evangelho, não precisa de muita coisa, não, né? O perigo não é o canal, é o mensageiro. É o mensageiro. A mensagem do mensageiro, Quando ele começa a pensar que ele é o dono, né? Mas, eu acho que, só, acho que seria a minha colocação dentro desse que a gente está falando, a gente encontra hoje um fenômeno, e a gente estava conversando sobre isso, né? Que é um fenômeno de desigrejados, mas, que parece que estão desigrejados, mas, permanecem no evangelho, né? Oram, buscam a Deus, e, depois da pandemia, esse fenômeno tem crescido muito, e, às vezes, a gente vê o campo da mídia, dos canais digitais, é, arrebanhando muita gente, e, parece que, esse grupo de pessoas, estão, deixando, ou não conseguindo, enxergar, a necessidade, não é só a importância, mas a necessidade para o crescimento, o amadurecimento, espiritual, da comunhão, coletiva, na igreja local, como é que você enxerga isso hoje, esses canais, que tem, pastor, tem pregação, tem mensagem, ao gosto do freguês, com esse fenômeno de desigrejados, né? De pessoas que, muitas vezes, eu já ouvi até relatos, assim, não, não tem necessidade, de realmente ir para a igreja, se a gente pode se alimentar, online. Eu sou a igreja, né? As pessoas dizem isso, né? Eu não sou a igreja, então, para que eu preciso ir a um templo? Na verdade, houve dois tipos de crescimento, durante esse período da pandemia, houve esse crescimento, de desigrejados, aí, de pessoas que se acomodaram assim, e houve um crescimento, de igrejas, que, pregam o evangelho. Nossa igreja experimentou, um crescimento muito grande, até por conta de igrejas que permaneceram fechadas, além do que era necessário, né? Sim. E, infelizmente, se vendendo, como se fosse muito preocupado com as pessoas, né? Estamos fechados, porque amamos você. E faixa sim. Faixa sim, escrito isso mesmo, estamos fechados, porque amamos você. nós abrimos o templo, e no período da pandemia, nossa igreja chegou a fazer quatro cultos, porque havia restrições de distanciamento, o nosso templo não é muito grande, então, quatro cultos, para as pessoas poderem estar dominicalmente juntas ali, né? E olha, foi uma alegria, quando eu falei isso, para nós temos uma reunião dominical, de avaliação dos cultos da igreja, com todos os dirigentes, né? Então, foi uma alegria, quando nós comunicamos isso na igreja, os dirigentes é que ficaram assim, rapaz, como é que a gente vai fazer isso? Administrar essa coisa. Aliás, a gente vai se desdobrar, a gente vai chamar para a gente, a gente é servo, e graças a Deus, o pessoal topou, né? E foi cansativo aquele período, mas muita gente veio, muita gente ficou, a nossa igreja, então, houve um crescimento assim, né? Ser igreja de longe, é fácil, é como ser missionário de longe, ser evangelista de longe, você não precisa arranhar, como diz o livro de provérbios, né? Você não precisa afiar, exato, o rosto no outro, com seu irmão, não precisa, você também não é abençoado, pelo ato congregacional, que é um meio de graça, a igreja reunida, né? Por isso que o culto na Bíblia, não existe culto online, não existe culto online, também concordo. Não, eu parei de usar essa expressão, inclusive, comecei a usar culto, culto é culto, qualquer outra coisa, nós transmitimos o culto na igreja, e avisamos as pessoas, né? Transmitimos, porque há muita gente longe, que tem sido abençoada. A transmissão, ela é uma bênção, ela tem um medo de evangelização, mas o culto é a congregação. O culto é a congregação. São aqueles fatos, né? De redefinição, coisas que você vai inserindo, elementos que você insere ali, e se você não perceber, você começa a causar desvios doutrinários. Exatamente, é mais é isso. E depois está desigrejando por meio da heresia. Pastor, para o jeito de caminhar por fim, queria que o senhor fizesse algumas considerações, para quem, para os pastores, as pessoas que estão nos assistindo, a respeito disso, como em um mundo tão plural, em um mundo com tantas vozes, com tanta mensagem nas mídias, e como achar segurança no meio de tudo isso, para não dar um passo em direção ao desvio, e depois dar um salto em direção à heresia. Eu me lembro de Paulo, escrevendo Timóteo, ele diz, prega a palavra, tempo afora de tempo, né? Quando a gente olha para a história da igreja, essa não é a primeira vez que a igreja vive no meio de uma pluralidade de desafios. As coisas eram mais lentas, e hoje elas são mais rápidas, por causa da mídia eletrônica, né? Mas, a igreja, ela nasceu num ambiente de desafios. Havia inúmeras filosofias, inúmeras religiões à sua volta, clamando todas elas alguma coisa, e todas elas se misturando, sem muito problema. Aí surge o cristianismo. Quando o cristianismo surge, como nós o definimos no Novo Testamento, lá em Atos 2, e começa a progredir a partir dali, os crentes, na verdade, têm uma mensagem muito antipática, porque eles são exclusivistas. Exclusivistas. Eles dizem, não, é só o Evangelho, só Jesus. Porque você podia colecionar deuses, desde sempre você pôde fazer isso, né? Viajava, gostava dessa divindade, pegava lá, levava pra sua casa, e juntava lá, não tinha problema. Mas o cristão, não. O cristão era aquela coisa chata de dizer, não, só Jesus. Só Jesus. Não, eu não posso adorar isso, eu não posso... Então, o que eu quero dizer com isso é, a igreja, ela não, ela não sobrevive. Ela vive o Evangelho, e quando ela vive o Evangelho, ela já é relevante. Porque o Evangelho é relevante em si mesmo. O nosso grande drama é que nós estamos querendo ser relevantes num mundo cheio de vozes falando, e a gente acha que vai ser relevante se a gente falar uma voz semelhante a alguma dessas. Quando, na verdade, nós temos a única voz diferente, que não é a voz da igreja, é a voz da mensagem que a igreja prega, o Evangelho de Cristo. E as pessoas estão precisando disso. Elas não sabem, mas elas querem o Evangelho. É a única coisa que pode dar a elas solução. Então, isso aconteceu também na Reforma Protestante. A morte era aquele negócio que servia tanto de atração para as pessoas, no final da Idade Média, ou mais para o final da Idade Média, principalmente, como também aterrorizava todo mundo. E a igreja romana, ela não tem respostas. As indulgências não satisfazem. O drama de Lutero não era só de Lutero. Aquela coisa de, gente, eu não tenho certeza, eu ainda não tenho uma resposta, eu não estou seguro. E aí, quando o Evangelho é, por assim dizer, redescoberto, não que ele tivesse deixado de existir, mas tem vezes que fica difícil você encontrá-lo, quando ele vem à tona. Aquilo é uma resposta diferente. É uma resposta diferente. É como os tementes a Deus no livro de Atos. Os tementes a Deus quem eram? eram gentios, eles não eram judeus, e eles gostavam muito do ensino, da doutrina, do judaísmo, mas não estavam dispostos a fazer aquelas outras coisas. Mas eles não estavam dispostos à circuncisão, à dieta judaica, esse negócio, não. Quando vem o Evangelho, os tementes a Deus, justamente esse pessoal, eles são o principal grupo que se converte. porque eles dizem, gente, era isso aí. Era isso aí que o judaísmo tinha, mas não tinha tudo. E agora, quando você apresenta o Messias, para quem o judaísmo apontava, mas agora aponta, ele é apresentado como o Cristo, com os ensinos do Cristo, do Evangelho, era isso, é isso que eu preciso, é isso que me salva, é isso que muda a minha vida, é isso que transforma, e que transforma tudo em volta. Então, assim, o nosso caminho, mesmo que nós já trilhamos antes, é confiar no Evangelho, é retornar ao Evangelho, é fazer o que Pedro diz, na sua segunda carta, ele diz, olha, eu estava lá no monte, na transfiguração, ele faz referência à transfiguração, eu estava lá no monte, eu ouvi a voz, nós vimos a glória, mas vocês fazem bem se vocês retornarem para a palavra, que ele diz ali, a palavra profética, se referindo a tudo que o Antigo Testamento, que era o que eles tinham, que eles pregavam, então, assim, a igreja quando está ancorada na escritura, a velha boa escritura, eu gostaria de ter alguma coisa nova, assim, sabe, que vai mudar tudo, mas gente, toda vez que a igreja mudou para melhor, ou seja, que ela saiu do marasmo, que ela saiu da fraqueza, que ela saiu da apatia, para uma pregação vibrante do Evangelho, foi um retorno ao Evangelho, e não a atualização do Evangelho. Muito menos, rapaz, que expressão triste essa, né, que expressão triste, atualizar o Evangelho. Pastor Ricardo, suas considerações para o pessoal. Bem, foi uma bênção conhecer mais sobre esses perigos que nos cercam, porque quando você identifica, você conhece os perigos que nos cercam, você se prepara para eles, né, você começa a ouvir o louvor e compreender não apenas a melodia, mas a letra, você passa a ouvir mensagens na internet, mas com um filtro mais refinado, para ver se aquilo é coerente ou não é o que está nas Escrituras, e a única coisa que pode trazer vida, sustentar a sua vida e levar a vida eterna é o Evangelho. Tudo não passa, o que passar do Evangelho é sofisma, é ensino de homens, e o máximo que pode fazer é acalentar o seu ego. Então, retorna para as Escrituras, porque é o canto mais seguro, e é lá onde nós temos a garantia de vida eterna. Amém. Então, você que está nos assistindo, você entendeu a mensagem, entendeu que o retorno à Palavra de Deus é o caminho mais seguro para uma fé saudável, para uma fé segura, para uma fé que vai te conduzir nesse mundo a uma vida que glorifica a Deus e após esse mundo a eternidade através de Cristo Jesus. Então, procure uma igreja bíblica, procure uma igreja que pregue a Palavra, procure uma igreja que tenha ensinado a Escritura, que canta a Palavra, e eu tenho certeza que você vai se manter em uma fé saudável. Então, Deus abençoe sua vida, agradeço ao Pastor Maurício pela presença aqui no nosso podcast. Prazer. Agradeço ao Pastor Ricardo também pela presença. Então, fica ligado, em mais um Consciência Cristiana Podcast, nós estaremos lançando outros podcasts. Temos um podcast também chamado Feridos pela Igreja, que é um podcast que ele trabalha o tema do desigrejamento e quais os fenômenos, quais as explicações por trás desse fenômeno. Você pode acompanhar no nosso canal, procura lá, Feridos pela Igreja e você vai entender um bate-papo que eu fiz com o pastor Ximenes, um pastor aqui de Pernambuco e a gente trabalhou exatamente sobre esse tema. Então, fica aí dado o recado, Deus abençoe a todos e até a próxima com a graça de Deus. Música 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 Música